Então, a sua internet deu uma oscilada porque ela estava nervosa por você, Raíssa, porque veio uma pergunta aqui que eu tenho certeza que você não estava preparada, que é da Silvinha, gente, live histórica, tem que passar de 200 likes agora, pelo amor de Deus, vamos lá, Silvinha mandou aqui, Eu e o Gustavo queremos convidar a Raíssa do Luar para cantar o nosso casório e aproveitando o estejo, Raíssa, tu aceita ser nossa madrinha de casamento? Caraca! Ao vivo, hein? Caraca! Aceito com uma condição, Silvinha, vou entrar com moita. Ô, louco! Ô, louco! Eu sei que você vai ser padrinho também, não vai? Tá fechado. Os dias agora chegaram, Brasil. Fechou. E eu canto o que você quiser, Silvinha, tá? Os dois convites são aceitos. Ai, que lindo! Bonitinho demais, Silvinha! Depois do noivo, eu vou ser a pessoa mais bem acompanhada do casamento. Sem dúvida. E aí um